Aqui em São Paulo, moradores da Zona Leste lutam para preservar um importante conjunto arquitetônico que guarda parte da história das famílias operárias da cidade. Um esforço que rendeu um prêmio oferecido pelo IFAM, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional do Ministério da Cultura. Seis imóveis da Vila Maria Zélia pertencem ao INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, e estão assim, abandonados e em ruínas. Dois desses espaços abrigaram, por exemplo, as escolas da antiga Vila Operária. Símbolos de uma história que ainda não se perdeu graças a alguns moradores da vila, que não desanimam. Se os edifícios não podem ser restaurados, eles lutam pelo menos para preservar a memória do lugar onde escolheram para viver. Várias ações foram feitas pela Associação Cultural Vila Maria Zélia, desde a sua criação, em 1996. Os projetos criados no ano passado, no centenário da vila, acabaram de ganhar um prêmio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que reconhece ações de proteção e preservação em várias partes do país. Entre os trabalhos está um documentário com o depoimento de antigos e novos moradores. Tudo foi pago com doações. Naquela época, o problema era as enchentes, o trânsito como é hoje. Então ele fez a vila para ter os operários do lado, para não faltar. Um livro também foi editado pela Associação e revela em suas páginas o cotidiano da primeira vila operária da capital paulista. Para trazer de volta a memória dos moradores sobre o cotidiano, o modo como eles viviam, o lazer, o rio, o papel do rio Tietê na história da vila. Ela foi inaugurada em 1917 pelo industrial Jorge Street, para abrigar os mais de 2.500 funcionários da Companhia Nacional de Tecidos de Juta. Maria Zélia era filha do empresário, que morreu aos 16 anos de tuberculose. Além das atividades culturais que acontecem por aqui durante todo o ano, a associação decidiu criar um espaço para contar a história da vila. E foi assim que este prédio centenário, onde funcionava uma antiga sapataria e uma chapelaria, se transformou num importante centro de memória. O que antes ficava guardado nas casas de moradores, foi disponibilizado a todos. São fotos, documentos e maquinários usados na época. Uma cidade que começou a industrialização, eu acho que é muito importante. Então, quem sabe agora, tem um olhar sobre a questão do restauro, dos cuidados, derrubar um imóvel aqui. Não é só o imóvel em si, mas é você derrubar uma história que está por detrás dele. O prêmio no valor de 30 mil reais vai ser entregue em novembro em um evento no Pará. Segundo os moradores, o valor deve ser aplicado em eventos culturais na vila. O centro de memória Maria Zélia fica na rua Mário Costa, número 13, no Belém. Nós entramos em contato com o INSS para saber sobre o destino dos prédios abandonados da vila. Mas, por enquanto, não houve retorno. Obrigado. Obrigado. Obrigado.